A Indonésia emitiu um alerta de tsunami depois da erupção do vulcão do Monte Huang, que pode desabar no mar. O monte tem 725 metros de altitude. Entrou em erupção pelo menos cinco vezes desde a última terça-feira. As autoridades da Indonésia determinaram que os moradores evacuassem a área e elevaram o alerta do vulcão ao nível mais alto, orientando as pessoas que não se aproximassem de seis quilômetros do pico, porque há o risco de que o Monte Huang possa desabar parcialmente na água, como fez em 1871. A ilha de Huang abriga cerca de 800 pessoas que se mudaram temporariamente para a vizinha ilha de Tagula Gandhi, onde também há risco de queda de rochas incandescentes. A Indonésia é um arquipélago no sudeste asiático, tem 270 milhões de habitantes e mais de 120 vulcões ativos, mais do que qualquer outro lugar do mundo. Ele fica ao longo do Anel de Fogo, um arco de 40 mil quilômetros de falhas sísmicas ao redor do Oceano Pacífico.